Galera, ó, deixa eu explicar pra vocês o que que eu fiz aqui a respeito do meu cortinho prazo. Mas lembra que eu tinha comprado e tinha feito o negócio e daí a rosca ficou, acabou que sendo diferente? Aí como eu tinha bastante desde ali, aí eu optei pra fazer essa gambiarra. Aí agora eu vou precisar cortar essa peça aqui, ó, ó, inteira, no torno ela é muito grande, ela oscila muito. E vou acabar com a ferramenta tudo, então eu já perdi até o rum, pra onde que vai isso aqui, como é que funciona o plasma. Mas enfim, tá vendo que essa marcação de dentro, essa parte de dentro aqui, ó, eu vou separar ela todinha, é uma chapa muito boa, então vamos meter o bambu na orelha dela. Como eu vou aproveitar bastante chapinha dessa daqui, o meu cabo terra que tava aqui eu ponho na mig, aí agora que eu vou usar, tá ali o prasminha. Então vamos adiantar o vídeo aqui, pra nós ver como é que ficou a pecinha aqui. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não tem firmeza 100% E olha porque que deu um pouquinho de trabalho Para sair Olha o tanto que essa peça Fechou Tá vendo aqui Deixa eu virar lá para o lado de cá Olha aí Tá vendo Ela fechou uns 4 ou 5 milímetros Olha aqui como é que o portinho Fica o portinho preciso Só que Eu sou meio novo Nesse treino aqui Eu quebro um pouco a cara Ainda com esse treino Mas acaba que Rendemos o treino de uma tal forma Olha para sair as tranqueiras Vai dar um risquinho que dá sorte Olha Ó A ferramenta é full de bola de vão Você está doido Aí E aí E aí E aí E aí E aí E é isso aí galera Agora eu tô se pirulitando Então eu vou cortar uma chapinha daqui dali E vamos ajeitar que eu vou pôr essa peça no túnel Pra poder alinhar Só que daí na hora que eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer com a peça já toda pronta